Um barato de Natal, a campanha do barateiro que é o maior sucesso, continua até o dia 31, Carlinha. Continua até 31 de dezembro, já foram quatro carros, ainda faltam seis corças, zero quilômetro. Nossa, você já pensou você ganhar um Corsa Zerinho, presente de ano novo, hein? Presente de ano novo, dia 5 de janeiro é o grande último sorteio, vão ser sorteados cinco carros de uma vez só. Já tem quatro pelisatos que levaram carro pra garagem, só falta você, então comprando acima de 30 reais, você vai acumulando, vai acumulando e já tá participando. Quem sabe você pode levar esse Corsa Zerinho. E tem ofertas também, você vai economizar, vai comprar tudo que você precisa pra sua festa de Réveillon. Tudo, tudo, tudo com preços imperdíveis, toda a variedade, toda a qualidade que você procura. Vem pro barateiro que o seu ano novo começa aqui. Certo, e tem promoção boa também aqui nessa sessão. Olha a loucura que está essa loja, vamos entrar aqui. Vamos aproveitar nas ofertas. Vamos entrar por aqui, com licença, vamos entrar por aqui. A pessoa pode pagar no cartão de crédito, com ticket de alimentação também. Cheque pra 30 dias com uma pequena taxa de juros. Aqui tem muita oferta e ainda é fácil pagar. Olha só as ofertas aqui no barateiro pra você conferir. Vamos começar com o que, Carla? Vamos começar com o pernil suíno congelado, o quilo, apenas R$ 2,95. R$ 2,95 o quilo, tá muito bom esse preço, viu gente? Linguiça suína, toscana, essa aqui. Chapecó, apenas R$ 2,29. Da marca Chapecó, R$ 2,29 o quilo. Tem mais promoção também em coxa e sobrecoxa. Coxa e sobrecoxa de frango congelado, o quilo, apenas R$ 1,69. R$ 1,69, tudo pra você preparar sua festa de Réveillon, o barateiro tem e com promoção. Lógico que a cervejinha não pode faltar, né? A cerveja não pode faltar. A cerveja Bavaria, a lata, R$ 2,55 ml, apenas R$ 0,48. R$ 0,48. E pra criançada, vamos com o refrigerante agora. O refrigerante Dolly, esse é imbatível, gente. O refrigerante Dolly, pet, 2 litros, apenas R$ 0,59. R$ 0,59? É loucura ou não é? É loucura. E tem ainda, gente, o super varejão aqui no barateiro. Como é que é, Carla? É o super varejão de frutas, verduras e legumes. Toda quarta, sexta e domingo, o mais gostoso, o mais barato varejão da cidade. Quer dizer que os preços que eu tô vendo aqui ficam mais baratos nesses dias ainda. Gente, você tem tudo fresquinho, uma delícia pra você aproveitar. E toda quarta, sexta e domingo, ainda mais imbatível. Não perca a promoção e ainda tem um barato de Natal até o dia 31. Faltam seis carros. É só você correr, fazer suas compras, economizar e ainda, se tiver uma sorte, vai levar um carro zero pra garagem. São 27 endereços e três lojas dessas, 27, abrem em 24 horas. 24 horas. Ricardo Jaffé? Osasca e Atibaia. E a mensagem de ano novo pro pessoal agora, Carla? É isso, a gente deseja boas festas, um ótimo ano novo pra todos vocês. Muita paz, muito amor, muita felicidade. E que 99 a gente tá com vocês. Barateiro! É orgulho de ser barateiro.